A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Vou fazer essa macarriga Vou fazer essa macarriga O ponto de macarriga vou abrir o outro peço O que é isso? Sim, sim Tem erreichen 100% É 40 É 40 É 40 É 50 É 60 Ficou muito assentando Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá.